Deus me ama Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou seu fim, pra morrer, pra morrer em meu lugar Deus me ama O seu amor é tão grande e condicional Deus me ama E está sempre de braços abertos pra mim Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, Deus me merece, Deus me ama Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama E se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou seus filhos, pra morrer em meu lugar Deus me amou tanto, que entregou seus filhos, pra morrer em meu lugar O seu amor é tão grande e condicional Deus me ama E está sempre de braços abertos pra mim Deus me ama 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 Ele está sempre de braços abertos pra mim Deus me ama